Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, vamos arrebentar esse botão de gostei aí e se inscrever no canal, porque é muito importante, beleza galerinha? Bom, seguinte, hoje mano, ó, hoje eu vou dar um anúncio pra vocês, se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, vamos aumentar 15 mil likes, eu começo a série do Saruto na sexta-feira, sim galerinha, se bater 15 mil likes esse vídeo, eu começo a série do Saruto na sexta, mano, porque tá basicamente tudo pronto, é só levar uma madrugadinha pra fazer as coisas, tipo, os detalhes finais que ela acontece, então mano, vamos arrebentar o botão de gostei e se você quer a série do Saruto, comenta aí embaixo, beleza galera? E também se inscreve no canal, porque aí você tem que se inscrever pra você não perder a série do Saruto, então se inscreve, faz o login aí e se inscreve no canal, porque é muito importante, beleza galera? Então é isso aí, ativa o sininho, me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E é isso aí galera, então eu espero que vocês curtam aí e avalem o vídeo, demorou? E é nóis galerinha, lembrando que vamos ser mais alguns vídeos no canal hoje, então fiquem ligados, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Tchau! Tá, eu já consigo dominar, até dormir nesse modo azul, isso é muito bom, muito bom mesmo, mas... Cadê o meu pai? A Naomi que tava aqui! Por que que você tá batendo na janela com o Sasuke? Você deixa eu entrar? Pode entrar! Dessa vez eu tô mais calmo, não vou, vou ir muito rápido. Ah, ainda bem que você não quebrou nada, ufa! Ai, tá, mas tio Sasuke, cadê o meu pai? A Naomi, ela sumiu! Bom, eu não sei, é... Olha lá, olha lá, boto! O que, o que, o que? Não sei! O que? Eu vi uma coisa, parece um vulto! Um vulto? É! Como assim, um vulto? Não sei, eu vi uma sombra, parece aqui! Aqui? É! Correndo rápido! Correndo? É, uma sombra, tipo... Só que era meio rosinha, ela! Será que... Não, não é possível, a Naomi não consegue nem andar ainda! Calma, 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 calma! Pera, 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 pera! Cadê a Naomi? Procura! O nome não tá lá? Não, ela sumiu, Tio Sasuke, eu falei pra você, ela sumiu! Sumiu? Meu Deus do céu, o que que aconteceu com ela? Meu Deus do céu, e agora... O que é, Tio Sasuke? Boruto! O que? Vem aqui em cima! No quarto do Saruto? Vem, vai, vai lá no quarto do Saruto! Ai, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Tu não vai acreditar! Por quê? Tá sentindo, tá vendo o chakra aqui, né? Tô vendo esse chakra! Você sabe por quê, né? Como que ela veio até aqui? Não sei! Será que o vulto que eu vi correndo era dela? Não, não é possível, ela não consegue andar ainda, Tio Sasuke! Por que ela tá sorrindo pra gente aqui? Ai, por que que ela tá quietinha agora? Ah, essa carinha, não me engana! Naomi, eu tô de olho em você! Ai, Tio Sasuke, vem aqui! Ela faz a mesma carinha quanto tu tava aprontando quando criança, oi! Por que ela conseguiu fazer isso em tão poucos dias? Será que ela já sai de todas essas coisas, já, quando criança? Ai, meu Deus, só falta ela ser mais esperta que o Saruto pra aprender as coisas! Ai, meu Deus, eu lembro que toda a Sakura era esperta! Lembra, né? Ai, eu lembro, mas... E eu também era muito esperto! Aham, era muito esperto! Aham, tá, tudo bem, e cadê meu pai também? Ele dormiu aqui em casa, cadê ele? Ah, eu esqueci de falar, né? A Naomi conseguiu curar seu pai, sabia? Meu pai tá vivo! Sim, ele tá lá já na sede do Hokage, lá, preparando umas coisas, e ele ficou muito feliz quando você assumiu o papel dele por um tempo. Ah, ele ficou feliz mesmo? Sim, daí eu falei que você tá ansioso pra ser Hokage! Mas eu não quero ser Hokage! Tá, mas ele tá bem já, ele tá tudo tranquilo com ele? Já, já, tá tudo bem já. Ufa, ainda bem, eu fico mais... Ele tá preparando suas coisas pra guerra, sabe? Ah, entendi. Nossa, ficou mais aliviado, ufa, ainda bem. Mas, calma, tio Sasuke. O quê? Eu tô sentindo uma presença estranha na vila. Agora que você falou, eu pensei que era a presença do Saruto, que sempre eu sinto ela. Não, é uma presença maligna. É, então... Meu Deus, eu vou dar uma olhada, Sasuke. Vai chamar meu pai e os outros. Vai chamar meu pai e os outros. LARUTO! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que será que tá acontecendo na vila? Calma, eu senti uma presença muito esquisita mesmo. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Ai, essa energia. Essa energia. Eu tô sentindo alguma coisa estranha aqui na vila. Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Deixa ela ver. Deixa ela ver, eu tenho que ver isso. Meu Deus, olha a casa dos meus pais. Por que é que tá assim? Será que era aquela explosão ainda que teve aqui? Não, não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível, calma, 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 calma. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Meu Deus. É um exército de zetsu. Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo aqui? Jesus. Meu Deus. Eu vou te destruir. E tudo vai ser destruído. O que é que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Quanta coisa, Jesus. Meu Deus, o que tá acontecendo na vila? Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. O que é que eles estão fazendo com a minha vila? Não, 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 não. Eu vou ajudar também. Não, 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 não. Minha vila, minha vila. Meu Deus. O que é isso? O que é esse exército? O que é isso? Eu tenho que enfrentar eles. Eu tenho que enfrentar eles. Eu tenho que enfrentar eles. Não, 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 não. Como eles conseguem me jogar tão longe? Eles não são tão fortes. Meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus. Moruto. Kawaki, o que é que você está fazendo com a minha vila? O exército chegou, Moruto. Eu estou muito feliz com isso. O começo do exército chegou. Kawaki, sai da minha vila agora. Olha o que você está fazendo com ela. Não, não, não. Pode, final tudo será isso dos aios. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Puta, puta, eu tenho que fazer a gente. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eles estão acabando com a minha vila inteira. Você não consegue nem me ver, né, Moruto? Eu preciso chegar nele. Meu Deus. Eles estão arrebentando. Olha isso. Olha a minha vila puta ficando. Não, 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 não. Você já conseguirá me ver depois que você cumprir esses exércitos, entendeu? Não, não, puta. Eles estão acabando com a minha vila, não. Eu não vou, eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Meu Deus. Eu não consigo nem chegar direito. Calma, 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 calma. Eu não consigo entrar. Eu tenho que chegar neles de alguma forma. Eles estão me jogando muito pra longe. Olha isso. Como que eles estão fazendo isso? Como esses exos ficaram tão fortes? Eu coloquei mais poderes deles. E também o Saruto e a Naomi ajudaram. Não chame eles de Saruto, seu cretino. É Saruto e a Naomi. Meu Deus. Eu acho que eles são até melhores que os seus. Você não falou uma coisa dessa pra mim, né? Você não falou uma coisa dessa pra mim. Você só vai conseguir me ver quando você destruir todos os exos. Eu preciso destruir eles. Eu preciso destruir aqueles exos. Eu preciso destruir eles. Eu vou aumentar a minha força. Eu estou em cima da casinha do lado. Mas eu estou te observando. Você não vai conseguir fazer nada. Eles são muitos mesmo. Eles vão acabar de frio. Eu estou na vila. Se eles vieram pra frente. Olha isso. Quanta coisa. Quanto tempo. Eu estou destruindo tanto. Está gostando, Boruto? Está gostando? Não. Não estou gostando. Não estou gostando. Você consegue observar na minha mão aqui em cima? O que? Olha aqui eu na casinha aqui, ó. Está vendo eu aqui? Que casinha? Pera, deixa eu ir. Até você. O que é isso? Isso é uma das espanhas que estão lá dentro de Gonorra? Como você tem ela? Você um dia me revelou onde está, Boruto? Maldito. Eu não consigo nem chegar perto de... Toda fila será aniquilada. Toda fila. Você terá que chamar a ajuda do Tio Cássio, garoto. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Olha tanto de coisa. Tá. Agora eu preciso destruir eles o mais rápido possível. O mais rápido possível mesmo. Se eu não viro a inteira, ela vai acabar sendo destruída. Olha isso. Olha o que eles já fizeram. Eu espero que eles não tenham matado ninguém já. Calma. Eu não vou assoprando em um arranhão ainda. Ah, que droga. Tá. Eles estão acabando. Eu já usei bastante chakra, tá? Mas eles estão acabando. Eu tenho uma na home aqui mesmo. Eu preciso derrotá-los. Derrotá-los. Eu preciso derrotá-los. Não, 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 não. Ah, falta poucos. Falta poucos. Não posso deixar eles atingirem. Olha isso que eles estão fazendo com a minha vila. Não, 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 não. Tem que driblar eles. Tem que driblar eles. Tem que driblar eles. Meu Deus, eles são muito chatos. Eles são muito chatos. Você tá gostando desse juts novo que eles aprenderam? Não, não tô gostando. Eles vão acabar morrendo. É explosão de massa infinita. Você acha muito esperto, né, Kawaki? Parece que você não conseguiu derrotar dois. Você se acha muito esperto, né? Razenga! Ai, que droga. Oi, Boruto. Tudo bom com você? Já cuido de você. Deixa eu acabar com esses insetos. Deixa eu acabar com eles. Vou acabar com todos eles. Falta pouco, Boruto. Vai, vai. Você não pode deixar eles. Ai! Olha lá o Saruto e a Naomi. Que bonitinho. Não chame eles de Saruto e Naomi. Eu já falei isso pra você. Para de chamar eles assim. Eles são... Saruto e Naomi. Eles não são o Saruto e a Naomi verdadeira. Não são. Não são. São apenas cópia. Malfeita. Do meus filhos. Desviar. Preciso desviar disso. Desviar. Derrotar eles. Derrotar eles. Meu Deus do céu. Como que eu vou fazer isso? Eles... Eles... Poder-se junto. Tá. Isso já foi. Isso já foi. Beleza. Beleza. Você não consegue derrotar mesmo, né? Ah! Zenga! Ah! Ah! Ai, Kawaki. Sai de perto de mim. Da minha vila. Ai! Esses caras me irritam muito. Ai. Eles estão mais fortes do que o normal. Eles fizeram alguma coisa neles. Certeza. Vou te dar uma dica, tá? Porque eu quero falar com você. O quê? Aqui já foi também? Aqui já foi? Tá acabando. Tá acabando. Não adianta, Boruto. Você tentar mais. Adianta. Eu nunca vou desistir, Kawaki. Nunca mesmo. Nunca desistir. Nunca vou desistir. Nunca vou desistir de proteger a minha vila. Eu vou conseguir a minha vila. Eu vou proteger. Você conseguiu. Eu vou proteger todos que eu amo. Falta só mais um. Eu vou proteger todos que eu amo. Todos que eu amo. Enquanto eu for um shinobi. Você não vai conseguir... Falta pouco para você derrotar o último. Preciso concentrar um pouco de chakra. Eu tô perdendo muito chakra rápido. Quanto isso, vou me divertir um pouco explodindo por aqui. Não, Kawaki. Não, Kawaki. Razenga. Você quase derrotou. Aqui. Aqui. Falta só esse. Falta só esse. Não posso deixar ele me acertar. Não posso deixar ele me acertar. Eu preciso derrotar esse último. Que seja a última coisa que eu faça. Razenga. Derrotei o seu exército, Kawaki. Agora é sua vez. Agora é sua vez. Eu absorvi muito chakra seu, sabia? Você não absorveu nada de chakra, meu. Olha pra mim. Olha pra mim. Essa espada... Enquanto você batalhava. Enquanto você batalhava. Kawaki. Eu ouviu. Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez pela minha vila. Nunca mesmo. Agora você... Agora você vai... Isso aqui é só o começo. É só o pontinho. A pontinha da guerra, entendeu? Você não vai fazer nada. Nada mesmo com a minha vila. Toda a vila será devastada. Não vai acontecer nada com a minha vila. Mas é só um clone. É apenas um clone, Boruto. Você age aqui. Conseguiu me matar mesmo? Sai da minha vila. Você pode me matar milhares de vezes, mas eu tô longe daí. Milhares de metros. Quilombs longe daí. Eu tô atrás de você, Boruto. Sai da minha vila. Sai da minha vila. Antes que eu perca toda a cabeça. Eu quero isso. Sai daqui. Sai da minha vila. Antes que eu perca toda a minha cabeça por você. Ai, são muitos clones. Olha atrás de você. Olha todo o seu chakra sendo absorvido. Todo o seu chakra será esgotado. Com os meus clones. Vem, me ataca. Vai, perca a cabeça. Vai. Quando voltar. Sai da minha vila. Sai da minha vila. Você não pode. Sai daqui que eu vou derrotar. Quantos clones se eu tiver. Não me importo com isso. Não me importa com isso. O meu chakra. O meu chakra. O seu chakra está acabando, né? O meu chakra. O meu chakra. Eu preciso me voltar. Boruto. Boruto. Tio Sasuke. Boruto. Tio Sasuke. Vai, vai. Volta, volta, volta. Volta. Eu consigo levantar. Volta. O meu chakra. Ai, meu Deus. Tio Sasuke. Você estava sem chakra quase, Boruto. A minha vila de Sasuke. Não. O que aconteceu? A vila de... O que aconteceu? Vai, conta pra mim. Vai. Eu não consegui proteger a vila. Não me diz que isso aqui é a obra do Kawaki. Isso. Só veio um exército de Zetsu. Que eles estavam muito mais fortes, o Sasuke. Eles tinham um tipo de habilidade nova. Que eles me jogavam muito pra longe deles, sabe? Era meio esquisito, mas... Você enfrentou aquele exército? Um exército inteiro eu consegui enfrentar. Então era aquilo que eu estava enfrentando aquela vez, lembra? Era muita gente. E ele falou que era só o primeiro exército dele, tu sasuke. Que o próximo exército que vai vir é muito mais forte. Meu Deus, e olha o que aconteceu. Só que, peraí. Tu percebeu, né? Que mesmo você batendo neles o tanto assim, eles reviviam, né? Sim, eles estavam muito mais fortes do que o normal. Eu não entendi isso. Eu falei, eu tentei, eu fui também assim enfrentar o exército, só que tinha muito, muito Zetsu. E eu vi, eles fazem uma destruição muito devastadora. Meu Deus, olha isso que eles fizeram aqui na vila. Olha isso, na minha vila. Mas não, aquele Kawaki, ele vai me pagar. Ele vai me pagar, tio sasuke. Eu vou atrás dele agora. Não, 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 Boruto. Eu preciso descontar toda a minha raiva nele, sasuke. Você quer fazer que nem eu, eu quase morri. Eu preciso descontar a minha raiva nele de alguma forma. Eu não sei. Agora, Boruto, eu vou te impedir, Boruto. Mas olha isso que ele fez em toda a vila. Olha isso, eu não consegui. Eu sei, eu sei. Ele destruiu tudo, mas não faz ele destruir mais. Sem você, você que é uma peça-chave pra essa guerra, vai acabar, acabando, tipo, derrotando. A gente vai fazer a gente perder se você sair. Ah, isso é verdade. Tá, mas a próxima vez que o Kawaki vier aqui na vila, eu prometo que vai ser a última. Que eu vou acabar com ele. Nossa.